Fala galera, Guilherme Trindade aqui e hoje o quadro RTF Unboxing Sim, unboxing, estamos na moda E abrindo as embalagens dos produtos que os fabricantes estão nos enviando Então, o que temos aqui eu já sei porque já me mandaram a mensagem Mas vamos fazer um grado de suspense O que será que eles mandaram aqui pra gente? A gente está extremamente preparado para fazer a abertura dessa embalagem Então a gente tem todo o equipamento para fazer isso aqui Equipamento de alta tecnologia Estilete eu levei pra casa agora, tem meio dia Fico lá Eu não sei porque eu levei o estilete da academia no bolso Dole uma Dole duas Três Quatro Acabou Era isso aí Temos aqui Quatro embalagens Quem nos enviou essas embalagens foi a Gorila E o que temos aqui? Esses dois eu acho que são a mesma coisa E aqui Filipe, tu que é o diretor Cocô diretor O que que tu escolhe pra abrir primeiro? Direito ou esquerda? Maior Pô, a parada está bem embalada Sim Temos aqui um par de T-Pads Da Gorila Acho que vale o review depois desses produtos aqui que estão chegando pra nós Vamos fazer o review, o teste do equipamento E avaliação como a gente já fez nos reviews anteriores Pra quem não lembra O Filipe vai deixar disponível o link de alguns reviews que nós fizemos E vai conferir aí Então tá aí Obrigado pelo presente Obrigado por mandar o seu produto Para que a gente possa avaliar Galera O fato de um fabricante estar mandando Sem parceria Sem nada Você está enviando os seus produtos Pra que nós venhamos a avaliar Dá credibilidade, hein Você está botando o seu na reta Pra que a gente possa falar dele sem compromisso De dizer que é bom demais Eles não estão nos pagando pra fazer isso Estão mandando o equipamento deles Apenas pra que ele seja avaliado no canal Então As avaliações do canal RTF Estão sendo de maneira transparente Alguns produtos já chegaram aqui E ainda vai ter avaliações pesadas Sim, terá Mas Você vai ter que conferir os produtos E conferir todos os nossos vídeos Pra ficar por dentro de tudo o que presta E o que não presta Embora que não é o review O Filipe pediu pra mim fazer as primeiras impressões do equipamento Então Os velcros estão Em conformidade Tá É um par de trypads Ou paô Legal Eu acho que Bacana, bonito Acabamento legal Tem a logomarca deles aqui O gorilinha Ou gorilão, né Não sei Teria que ver como é que é Pra receber chutes E como é que é pra bater Porque ele tem um pouquinho As esquinas um pouco sinuosas aqui Não é essa palavra Ou é Então Esquinas bem salientes Bem definidas aqui Então talvez Possa machucar Ou não Teria que ver Porque Os equipamentos se moldam Com o tempo usando, né Então você vai chutar Então os fabricantes já fazem Às vezes com uma tolerância Pra depois não ficar muito amassado Tá Mas Tá bonito Como ele tá bonito Só teria que ver O conforto pra quem recebe os golpes E Se não vai machucar Os cantos Mas isso aí você só vai saber No RTF Review Fica ligado Senão você vai perder Próximos produtos Helmet Capacete Caçapete Vamos ver os dois são iguais Vamos ver aqui Sim Ambos iguais Então galera Capacete Olha que produto bacana Bicho Bem acolchoado Bonito Tem um produto aqui Mais Arejado Aqui com Então galera Ele é um pouquinho bem robusto Tá Vamos ver se cabe Na minha cabeça Legal Eu gosto dos capacetes Que são inteiros Aqui embaixo Que protegem a mandíbula Deslocar a mandíbula Galera que tá começando a treinar Às vezes esquece De manter a boca Ferrada no protetor bucal Mordendo O protetor bucal E às vezes Vai ficar pegando Qualquer golpezinho mole E deslocando a mandíbula Então esses capacetes Que são assim Pra treino São muito bons Ele é bem fechado Deixa o nariz aqui Pouco exposto Ou seja Ajuda a absorver o golpe Se pegar limpo no nariz Nunca pega um golpe Limpo no nariz Sempre distribui impacto Nas espumas Que protege o zigomático Também de Fraturas em potencial Mas Você vai saber Mais sobre esse capacete No teste dele No review Vamos fazer um vídeo Falando dele Quem sabe Até possíveis testes Onde O Felipe pode ficar Testando a absorção Dos golpes Ou a gente pode Tentar algum outro Candidato Que a gente possa ver Como é que é receber O golpe sem O golpe com Estamos aguardando Pessoas que estejam Com disposição De fazer esses testes Beleza galera Mais uma vez Agradecemos A Gorila Por mandar esses equipamentos Para que sejam avaliados Aqui no canal ITF Esse foi o box Do capacete E do Tide Pad Que nos acabaram De ser enviados Acabamos de receber No caso Que acabamos de receber Isso e muito mais Você confere aqui No canal ITF Fique ligado Semana que vem tem mais E por que não Mais essa semana Se você gosta Do nosso conteúdo Clique em gostei Inscreva-se no nosso canal E por que não Compartilha com seus coleguinhas De treino Manda lá no grupo Do WhatsApp da academia Que eu sei que você tem um grupo No WhatsApp da academia Muay Thai Boxe MMA Eu estou ligado Todo mundo tem um grupinho Desse aí Então confere lá Manda para os coleguinhas Não gostou do vídeo Manda igual Manda para o teu canal Galera Se não compartilha Para incomodar Não compartilha O gemidão que eu sei Então compartilha Com os caras lá Bora Então galera E foi isso aqui Os produtos Se você quiser saber Mais sobre os produtos Em específico Esses dois produtos aqui Fiquem ligado No RTF Review Que vamos falar sobre ele Mas Mas Caso você esteja muito ansioso Aqui no link Desse vídeo Aqui na descrição Desse vídeo Você vai encontrar O link disponível Da loja Gorila E você pode ver lá Informações Técnicas Por que não Sobre a composição E como é A confecção Desse produtos Beleza Vou ficando por aqui Felipe está mandando um beijo Um abraço para vocês Eu vou mandar só um abraço Tchau